Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, o Supremo Tribunal Federal acabou de formar maioria para permitir que os estados e municípios adquiram a vacina independentemente do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Essa discussão sequer deveria estar acontecendo no Plenário do Supremo porque é função natural do Ministério da Saúde promover a aquisição e a distribuição das vacinas para o Plano Nacional de Imunização, mas infelizmente os estados e os municípios tiveram de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para obter essa licença devido à incompetência e negligência criminosa do governo na aquisição de vacinas. Recentemente, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, mostrou que o Ministério da Saúde simplesmente ignorou três ofícios com oferta de venda de 160 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde simplesmente não respondeu e, recentemente, enviou-se ao Palácio do Planalto, por parte do Ministério da Saúde, um pedido para que o Palácio auxiliasse nas negociações para o início do processo de aquisição de vacina. Ou seja, nós já estamos entrando em março de 2021 e o status de compra das vacinas por parte do Ministério da Saúde e do governo federal sequer começou. O processo para se iniciar a compra dessas vacinas sequer começou. O Ministério da Saúde pede publicamente ajuda do Palácio do Planalto nessas negociações. A história e a conversa, o discurso do Presidente da República de que a sua atuação é uma tentativa de salvar a economia, de que a sua atuação é uma tentativa de salvar os empregos, cai por terra a partir do momento em que nós vemos um estudo da Ibre e FGV mostrando que se a gente tivesse uma campanha de vacinação prevendo 70% da vacinação da população até a metade do ano, até o fim do primeiro semestre, a gente poderia ter um crescimento de 8%. Mas dado ao atraso do governo federal em promover a campanha de vacinação, pelo contrário, o governo Bolsonaro preferiu sabotar e é por isso que nós estamos, nesse momento, final de fevereiro, tendo que analisar a medida provisória sobre vacina devido ao atraso e a demora do governo federal que poderia ter tomado essa medida em julho. Então, nós só vamos crescer, segundo esse mesmo estudo da Ibre e FGV, 0,5%. É basicamente negativo, é efeito estatístico meramente. Portanto, Sr. Presidente, em relação à medida provisória, nós só estamos tendo que deliberar sobre esse assunto, nesse momento, tão tardiamente, porque o governo federal falhou, fracassou, miseravelmente negligenciou tudo o que podia para sabotar a vacinação da população brasileira. Obrigado, Presidente.